Lisboa A sua voz com carinho canta baixinho sua tristeza E sempre que Lisboa canta a gente encanta sua beleza Pois quando Lisboa canta canta o fado com certeza Eu quero dar-te um castigo por tanto te ter amado Quero que cantes comigo os versos do mesmo fado Quero que Lisboa guarde tantos fados que cantei Para cansar mais tarde os fados que lhe ensinei Sempre que Lisboa canta não sei se canta não sei se reza A sua voz com carinho canta baixinho sua tristeza Sempre que Lisboa canta a gente encanta sua beleza Pois quando Lisboa canta canta o fado com certeza Sempre que Lisboa canta a gente encanta sua beleza Pois quando Lisboa canta canta o fado com certeza Pois quando Lisboa canta canta o fado com certeza E assim ficou pronto E aí